Você está falando de Jogos Nacionais, o que vamos ter de Jogos Nacionais? Vamos ignorar um pouco o Terra aqui no fundo. Vamos começando pelos mais próximos a serem lançados. Tem o Quartz. O Quartz é uma readaptação de um jogo do Sérgio Rolabã e do Andrés Ats, que era o Olho de Tolo. Ele mudou o jogo, deixou bem mais estratégico. Ele ainda é um Push Your Luck, mas você consegue manipular um pouco. Tem Set Collection, uma parte de mudanças. Tem o Iowa. Que é um euro. Ele é um euro, talvez, médio, que é de plantar milho e administrar workers, Worker Placement. Você tem que sempre alimentar os seus workers, tem que colher milho, vender milho. E o legal dele é que tem estações que alteram o andamento do jogo. São quatro estações. Cada estação vai ter sempre cinco climas afetando o andamento do jogo, que dá uma rejogabilidade muito grande, porque cada estação tem vários climas e você monta o deck na hora de jogar. Depois desses jogos ainda tem um card game bem rápido e dinâmico de luta. A ideia é lançar vários estilos de luta. O primeiro estilo vai ser Kung Fu. O jogo daquela linha mais... Nossa linha menor de jogo, né? Dos pequenininhos e tal. Além disso, tem um euro pesadão, que vai se chamar GameCraft, que vai ser gerenciamento de estúdio de videogame. Você vai ter que fazer os jogos de videogame. Você tem temas e gêneros, você faz a combinação, tem que publicar, lançar o jogo lá fora na espécie de E3. Esse é um euro que a gente está desenvolvendo e apostando bastante. É muito... Ele é diferente, assim, o jeito como você faz os jogos, né? Combinação e tal. Esse aí é mais para o final do ano também. Deixa eu ver aqui mais que eu lembro de jogo nacional interessante que a gente tem. Tem o Deterrence, versão card game, que também é uma nova versão do jogo do Paulo Santoro. Ele é um X1, guerra fria. Tenso, você não pode errar no jogo, basicamente, assim como uma guerra fria mesmo. Você está sempre ali tentando evitar que você receba um ataque, mas ao mesmo tempo querendo lançar um ataque. E isso daí, tudo isso esse ano. Tirando os ainda, a gente falou um pouco do Yomi, do Terra, que ainda vão lançar, que são jogos lá de fora bem conhecidos. Esses são todos nacionais. E tem o Pablo também, né? O Pablo, é. Não, na verdade, a gente tem uns oito jogos em desenvolvimento, né? Não significa que eles vão ser lançados esse ano. Ok. A gente está se fazendo o possível para lançar esse ano, só que realmente tem uns jogos licenciados que vai na produção junto, então um pode puxar o outro. A princípio, os primeiros a saírem devem ser o Pablo, o Quartz e o Iowa. Tá, e os jogos que entraram em pré-venda, vocês começaram a distribuir já o One Night Werewolf, o Emboscada, o Metro City. Esses já foram entregues já, o pessoal já tem pronta entrega. Sim, sim. De lançamento que estava faltando ainda, ainda falta o Bullfrogs, que deve estar vindo aí nas próximas semanas já. É, espero que sim. Ah, eu acho que quando sair esse vídeo, se pá, já está até... Espero que tenha sido entregue. Erro feio, erro feio, erro rude. É... Neurochima também. Neurochima. Também já está ficando pronto. É... E depois tem ainda o Flashpoint, o Ascension, né? Que está em produção. O Flashpoint vai vir em alguma expansão? Não, não, por enquanto não. Só o Base. Só o Base, por enquanto. Terra Mystica, então. Terra Mystica, a gente vai trazer, não temos ainda nenhuma data definida, nem do Terra Mystica, nem da expansão, mas a ideia é trazer ambos. Então, fechado, vai vir esse ano. Sem previsão. Provavelmente, é. Bom, é isso aí. Se vocês tiverem dúvida, fala com o pessoal da Funbox. Eu joguei o Iowa, não vou dar a minha opinião ainda, vamos deixar um pouco mais pra frente pra fazer esse review do jogo. Mas é legalzinho, é bem legal. É rápido, dinâmico, com quatro pessoas deve ser uma loucura. E você fica na paranoia de alimentar os teus workers. Pelo amor de Deus. É, só sobe pra mim isso. Isso. Aí as próximas prevendas que a gente deve lançar é... Yomi. A gente vai lançar o round 1 e round 2 do Yomi. A gente também já tá fechado, pra lançar ainda, talvez nesse ano, mas já tá fechado o Operation Faust. E good copy, bad copy. Ah, good copy, bad copy. Pra quem não conhece, esse eu tenho. Do Kickstarter, puta jogão. Tava com a expansão em Kickstarter também. Acabou já, né? Não, ainda tá. Quando esse vídeo saiu, acabou a expansão, bem legal. Então é isso daí. Começamos 2015 com o Luiz aqui. Como sempre, eu começo com a Fanbox. A Vanessa não quis participar, ela me ignorou. Mas aí o Luiz é meu amigo, então ele quis participar. Tá bom? Falou, cara. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.